Vocês acham, Natália e Fábio, Fábio e Natália, que Valsir Carrasco funciona melhor como autor de 6 e 7 horas e nos outros horários talvez não tão bem? Você, não só porque Damas Primeiro, mas pela sua chegada hoje aqui ao podcast, Natália. Bom, quando eu fiquei sabendo que era pra falar de Valsir eu já fiquei, que legal, porque tem gente que acha que eu sou hater dele. Gente, eu não sou hater do Valsir, que fique claro. Muito bem. Só que eu acho que as 9, pra mim, ele... o que ele apresenta ali, as 9 eu não acho, uau, que incrível. Eu acho que as 6 e... as 7, assim, eu não tenho tanta propriedade pra falar assim com afinco, mas as 6, as coisas que ele apresentou as 6 foram muito boas. Eu adoro o Cravia Rosa, é saturadíssima? É, admita que é saturadérrima, mas passar 399 vezes... E eu vou ver alguma cena dessas 399 vezes, eu e várias pessoas. Então, assim, ele tem o seu mérito, porque já escreveu pra todos os horários, isso é muito importante, interessante, mostra o talento. Mas eu acho que, assim, agora, nessa altura do campeonato, ele poderia fazer alguma coisa a 6 pra diversificar um pouco, pra... Assim, não sei se ele entregaria o que ele já entregou lá no passado, porque também outro momento, é um outro Valsir, porque o tempo já passou, mas... Eu gosto, assim, mais as 6 e as 7. As 9, assim, tudo bem, as novelas têm um sucesso ali de audiência, de gosto popular, mas, assim, não é aquela coisa que me arrebata. Sim, você, então, concorda que as 6 e 7 ele vai melhor? Principalmente 6, né? Como você disse. É, a 7 também, eu acho que, considerando o cenário atual, e se a gente pegar, sei lá, os últimos 5 anos, ah, se colocasse o Valsir a 7, dava certo. Tá. É, talvez, talvez, é. Caras e Bocas, que é uma novela das 7, por exemplo, é muito pedido, as pessoas querem na edição especial, vêm no Globoplay, etc. É, eu achava que iria vir, Caras e Bocas, no lugar de Mulher de Jaria, e eu até fiquei, meu Deus, se vira, a faixa vai virar um vale a pena ver Valsir, e não faixa especial. Exatamente. Mas não veio, mas eu acho que uma hora deve aparecer, certamente. Claro. E, Fábio, você vai com a Natália, tem algum ponto que você divirja? 6 e 7, para Valsir, é melhor o resultado que a gente vê? Ah, isso é, é, pagável, assim, né, porque o Valsir tem uma coisa que ele é um autor muito bom, assim, por mais que a gente indique as obras dele, ele sabe conversar muito bem com o público, né, então, não é à toa que ele faz muito sucesso, a Globo chama ele para apagar vários incêndios, né, mas é inegável que as novelas dele nas 6, assim, elas são clássicas já, assim, Tem como? Tem como? E você fala, para qualquer pessoa, chocolate com pimenta, ou crave a rosa, a pessoa, nossa, lembro, gosto, conheço, o novela... Bernadette! Sim! E como ela disse, pode passar mil vezes que o povo vai ver, vai reclamar, mas vai ver e vai dar o dia. Sim, eu acho que em termos de... se o autor não pudesse transitar entre horários... Fábio, que horário você acha que o Valsir tinha que ser o horário fixo dele? Eu também diria que era a novela das 6. Por quê? O saldo dele às 6 é mais positivo do que nos outros horários, em termos das novelas serem vistas, serem comentadas, as pessoas... Aquela novela fica no coração do público, né, eu acho que ele tem uma trilogia, né, é... o Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea. Essas novelas, em geral, as pessoas gostam das três. É muito difícil alguém que gosta de uma falar, eu só gosto de uma, as outras não. Alma Gêmea, o pessoal às vezes pega um pouco no pé, porque a Índia Serena era Priscila Fantin, e tem a coisa da espiritualidade, mas enfim, isso não é nenhum problema. E acho que justamente por ele dar tão certo nesse horário, e horário das 7, né, o saldo dele é positivo, você acaba tendo uma ideia mais firme de que ele pode funcionar 9 horas por se dar bem nos horários que são mais difíceis, né, então, digamos assim, 9 horas esse autor vai tirar de letra, né, foi o que se pensou, guardadas as devidas proporções de outros autores que começaram em outros horários, e cedo ou tarde foram pras 8, ficaram de vez ou não, né, o Gilberto Braga, o Silvio de Abreu, né, então, então, é assim, é... se fosse pra ser um horário só, com toda certeza seria 6 ou 7 que eu designaria as novelas do Valsir, porque elas prendem o público, né, o Valsir, ele... é como você falou... Ele sabe amarrar as histórias de uma forma, gente... A gente critica, ah, essa novela, essa abordagem, essa... realmente, toda novela do Valsir, a gente tem alguma coisa pra dar aquela pegada no pé, né, mas é inegável a capacidade que o homem tem de te manter ali todo dia, mesmo eventualmente falando mal, né, porque o que falavam mal de A Dona do Pedaço não tá escrito, e A Dona do Pedaço é, junto com o Pantanal, é o último grande sucesso, né, das nove aí, de 5, 6 anos pra cá, descontando pandemia, né, então, eu acho que o Valsir realmente, ele é um grande sabedor da chamada carpintaria de se fazer novela, né. Agora, o fato das novelas dele fora de 6 e 7 não serem tão do coração das pessoas, não impede que ele escreva pra esse horário, esses horários, 9 e 11, né, justamente porque ele tem essa capacidade. Sim. Sete Pecados, né, pra nós termos esse gancho da chegada dela hoje aí ao Globoplay, Sete Pecados é uma novela que é muito lembrada, em primeiro lugar, por um motivo, a explosão da Cláudia Raia, né, a Cláudia Raia, né, o que que nos consta? A Cláudia Raia começou a colocar uns cacos, ou a falar o texto de uma maneira que ela achava melhor, as duas coisas, né. É, ela tava, é, ela tava, é, como se diz, não tava feliz com a personagem. Isso, além disso. Então ela já começou a pegar a ranço da personagem. Exatamente. Porque ele prometeu uma grande vilã, e ela tá ficando de errado. Exatamente, é. Porque a vilã da história, aí o erro, entre muitas aspas, talvez tenha sido na própria concepção da história, de você pegar uma atriz daquele quilate pra fazer aquela personagem. Porque era uma personagem que, assim, em última instância, a Beatriz, que era a Priscila Fantin, né, ela reunia em si os problemas pra sua própria vida. Porque ela era a junção dos Sete Pecados, né. Era uma coisa mais ou menos que nem a Catarina de O Cravo e a Rosa, que era pra novela ser curtinha. Então aquela novela não tinha um grande vilão, um maléfico, cruel, porque a própria Catarina era a vilã da sua vida. A vilã e a mocinha. É, a vilã e a mocinha. Então não precisava. Mas aí falou, olha, essa novela tá ótima, tá dando certo, de 80 vai pra 200, né. Então, o que que aconteceu? Criaram uma vilã pra se contrapor à Catarina, que foi a Marcela, né. Que era Muriel, né, o nome dela. Eles falavam Muriel, aí ficou Muriel Marcela, né. Mas a Agatha, assim, eu acho que talvez a personagem não fosse tão ruim quanto parece. Talvez a Cláudia, que fosse muito grande pra fazer. É, que tinha tanto núcleo, né, que realmente... Isso. Era muita coisa. Tem uns atores, atrizes, que vai trabalhar com o Rossi, que você fica assim, quando saiu a escalação de terra, eu acho que eu falei, tô mirrando. Mirrando. Aí eu fiquei assim, gente. Aí você fica, tá, né, vamos ver no que vai dar. Então, acho que a Cláudia Raia cabe nesse exemplo. Nossa, Cláudia Raia. Cláudia Raia, é. E aí, aconteceu o que aconteceu, né. Eu acho que foi mais pelo Jorginho, né. É, eles vão fiados pelos diretores, né. Quando nunca trabalharam com o autor. Certeza que o Jorginho, não, você vai se avilar. Vamos lá, vamos fazer tudo. Quer roubar tudo da Beatriz e tal. Foi amante do pai dela. Tô certeza que foi isso. É. E eu tenho as minhas dúvidas ainda, que ela quis sair da novela pra fazer a favorita, que ela já tinha recebido o convite. É, eu lembro que você comentou comigo, né. Será que ela não fez por onde, quem sabe, sair da novela? Pode ser, né. Eu acho. Cláudia, vem aqui conversar com a gente um dia, Cláudia. Vem aqui. Aí ela fala, eu venho, gente. Pode deixar que eu venho, gente. Porque ela falou isso. Ah, é a personagem, essa grande vilã, mas depois virou uma quadruante sem história. Ela fala isso. É, uma quadruante sem história. Não, e a cena da morte é maravilhosa. Nossa, muito bom. É. Olha, você vai morrer. Então, o legal do Valsh foi que ele fez isso. Ele matou a Agatha e instaurou o mistério, né. Que encheu a bomba. Exato. Não, fantástico. E ela queria matar a Clarice, né. Isso, era pra Clarice a bomba. É fantástico aquilo, porque o gancho do capítulo é na bomba, né. Na explosão. Depois que ela grita, né.